Música Bem-vindo a cidade que é tudo de bom. Vamos apresentar agora os principais eventos da nossa cidade. Na região da Berrine teremos na Anshan, de 29 a 30, a Conferência de Reestruturação e Recuperação de Empresas. Bluturi Morumbi, 29 até o dia 1º de dezembro, o Fórum Latino-Americano de Energia Eficiente. Transamérica Expo Center, 1 e 2, o Encontro Nacional da Indústria. Grand Height, 1 a 3, o Seminário Open Innovation. Na região do Centro, Anhembi, Centro e Norte, teremos no Palácio de Convenções do Anhembi, 1 a 3, a exposição da Expo System. Na Faculdade de Filosofia de Letras da USP, dia 1 a 3, o Workshop de Português Brasileiro na Entrada do Século XXI. No Novo Hotel Jaraguá, 2 e 3, um Fórum Nacional da Ecotec. 4 e 5, a Jornada AME São Paulo. Da Unesp, 3 a 20, a CAPE, Latin American Street School. Na região da Paulista e na região dos Jardins, teremos no Centro de Convenções Rebouças, 29 a 30, a Conferência Internacional de Epidemiologia. 2 e 3, a Jornada Saúde do Trabalhador em Área Hospitalar. Na Faculdade de Medicina da USP, 3 a 5, um Simpósio Latino-Americano de Terapia Antiviral contra o VHC e outras terapias. Na região do Ibirapuera e Moema, teremos no Mercur Grande Hotel, no dia 29, um Fórum Nacional de Investidores em Aeroportos. Quality Congonhas, 2 e 3, Workshop Internacional de Gerenciamento de Aeronaves. No Hospital Paulista, 2 e 3, um Workshop em Videoendoscopia da Deglutição. Hotel Pestana, no dia 1, a Conferência e Exposição Wimax Brasil. 2 a 4, o Congresso Latino-Americano de Numismática. Na região da Faria Lima e na região de Itaim, no Rosa Rosário, no dia 30, teremos a Mostra de Comunicação em Marketing Rural e Agronegócios. Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, 1 e 2, um Workshop Internacional de Eletroforense. Capilar e Tecnologia de Microchip. Para saber de todos esses eventos, acesse sempre o nosso site Visite São Paulo, com dia, hora, local e forma de inscrição. Ou participe das redes sociais do São Paulo, é tudo de bom. Uma boa semana e bons negócios! Uma boa semana e bons negócios! Uma boa semana e bons negócios!